Um refém italiano foi solto nesta quarta-feira na Síria. Alessandro Sandrini foi sequestrado em 2016, quando estava de férias em Adana, na Turquia, perto da fronteira com a Síria. Eu fui capturado na Turquia. Estava na rua, à noite, e me perdi voltando para o hotel. Andei pelas ruas de Adana quando, de repente, senti que colocaram algo no meu rosto. E fiquei inconsciente. Quando acordei, estava em uma sala com duas pessoas armadas e encapuzadas. O governo italiano revelou que Sandrini foi libertado graças a uma ação coordenada em um país estrangeiro. O sequestro só foi revelado um ano depois de ter sido cometido, quando Sandrini apareceu em um vídeo de uniforme laranja, ajoelhado e pedindo ajuda. A liberação do italiano foi anunciada inicialmente por forças antigoverno de Idlib. Não há informações sobre pagamento de resgate. E aí E aí Obrigado.